1, 2, 3, 4 E olha o Magalhães acordando cedo no domingo para estar aqui mais uma vez no projeto Domingo Demais no Moji Shopping Hoje uma história bem bacana inspirada no Tom e Jerry que é O gato e o rato Já quer que tá animado, já quer que tá animado, já quer que tá animado Vamos bagunçar é tudo Cuide bem da natureza Que é uma cidade em você Cuide bem da natureza E ela é parte de você Entre duendes e fadas A terra encantada Espera por nós Acordem Jujuba Jujuba Bananada Pufoca Cocada Queijadinha Sorvete Chiclete Sandwich Chocolate Quem ensinou Aradá Quem ensinou Aradá Oi, foi marinheiro Oi, os peixinhos do mar Ei! Oi, foi marinheiro Oi, os peixinhos do mar Ei! Eu quero saber se você é mamãe ou vovó? Sou vovó Vovó, eu tô vendo que você tava dançando e vovó se diverte também aqui Eu gosto Tem que divertir-se Quantos netos, um só? Um só, eu só Pegar a primeira vez que vem aqui? Não, não, sempre a gente vem Falar com o Nauê Nauê, quantos anos você tem? Nove Nove, ó Com nove anos o Nauê vem pro domingo demais Tá gostando da peça? Muito Gosta mais do gato ou do rato? Do gato Eu quero pegar essa mamãe É mamãe, né? Sou, mamãe Que tá aqui também assistindo a peça junto com a filhota Seu nome? Cris Cris Quantos anos tem essa lindinha e o nome dela? Ana Luíza, tem dois Primeira vez que traz ela aqui no domingo demais? Sempre vem no domingo demais Elas gostam bastante Eu tenho ela e a Maria Eduarda Maria Eduarda, vem aqui Me fala uma coisa Você gosta mais do gato ou do rato? Gato Ó, outra mamãe entertida aqui com o domingo demais É a Elayne que veio trazer a filhota? Maria Eduarda Maria Eduarda Primeira vez que traz ela ou sempre traz no domingo demais? Sempre a gente traz ela pra assistir E aí, o que você tá achando da peça? É muito gostoso, né? De manhã trazer a criança pra se entreter um pouquinho, né? No meio de outras crianças É bem legal Ó, e a Maria Eduarda acabou de chegar Eu queria te perguntar Você gosta mais do gato ou do rato? Do rato Do rato? Por quê? Porque é engraçado Quando você chega aqui Você ganha esse vale desconto São várias lojas participantes Além de seu filho se divertir Você, ó, economiza É isso aí, galerinha O próximo domingo demais Será no dia 16 de dezembro A partir das 10 da manhã E o nome da peça é O Natal do Senhor Maléfico É um senhor que não gosta de Natal Mas a partir do dia 16 de dezembro Vai começar a gostar Acabou? Do rato? Do rato